A rocheteira do Brasil! Vai! Correi batons pela cidade, mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas é saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Hoje eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas é saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Hoje eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Rogerinho DJ Denilson Eu já morrei batons pela cidade, mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas é saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Hoje eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas é saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Hoje eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Eu te chutei quando a raiva tá Foi só falta de amor O que é isso?